Música Fala meu amigo trade, vamos para mais um day trade em conta real no canal Pledge Trade que é o maior canal exclusivo da Binary no Brasil estamos todos os dias 8h30 da noite aqui de domingo a domingo mostrando operações com os nossos super robôs é o único canal do Brasil com todos os dias conteúdo, day trades em conta real, estratégias e robôs gratuitos para vocês eu prometo que você vai gostar do robô que a gente vai fornecer para vocês no final do vídeo prestem atenção até o final para saberem como vão conseguir o robô e como vocês vão ter a aula com ele baixar robô e dar play não é garantia de sucesso, você precisa entender o funcionamento do robô e eu vou te ensinar isso, já estamos em nossa conta real, vamos ligar agora o robô Gorila hoje é aula com o bot Gorila, eu passei para vocês ontem a aula do bot Megalodon o primeiro robô do canal Pledge Trade a ser vendido e a ser testado em conta real e anteriormente coloquei o Pantera, hoje é vez do Gorila, estamos em nossa banca de 620 dólares vou voltar para a conta virtual e já já nós vamos dar play enquanto isso já é obrigatório que você deixe seu like, seu comentário para fomentar cada vez mais conteúdos inéditos sobre a Binary.com estamos em nossa conta virtual e agora eu vou voltar para a conta USD para a gente dar o play e para a gente fazer as operações e entender o procedimento do robô Gorila que é um robô para o ímpa que faz análise, ok? então já sabemos que a nossa banca é de 620 dólares e 43 rapidamente já vou na planilha Pledge Trader que é a planilha mais segura do planeta e você que não conhece já sabe que o Pledge Trader tem a planilha mais cobiçada do planeta porque ela se baseia em metas diárias e não percentual todos que trabalham com percentual vão fazer 10, 15, 20, 30% por dia que abram a banca e a gente desenvolveu com métodos de mais de 1.300 clientes no mundo inteiro essa estratégia e montamos a planilha e os robôs para trabalharem juntas então todos os nossos amigos traders, clientes, alunos que adquiriram essa planilha nenhum deles quebrou a banca e vou explicar já já como você vai conseguir então perfeito, estamos com 620 e 43 então o valor inicial já botei 620 e 43, dei o Enter já foi mostrado para mim o meu limite de perda se eu chegar nesse ponto e o robô pegar essa loss, loss é perca a gente pausa o robô e só vai operar no dia seguinte então a gente só vai selecionar o valor da nossa banca que está ali na descrição então a gente sabe que a nossa banca está entre 620 e 43 então a gente está olhando na planilha, que a planilha vai de 10 a 10 mil dólares se vocês observarem, a nossa banca está entre 500 e mil então não adianta querer fazer mais porque a chance de quebrar a banca vai ser muito alta a nossa meta é no final do mês fazer um saque a gente quer tirar um pouco todo dia que no final do mês dá um montante legal então a gente sabe que a nossa banca está aqui, a gente sinaliza com a cor que a gente achar necessária a gente sabe que a nossa meta é 3 dólares e 10, então vou minimizar e aqui já está o bote gorila, vou dar um mais e vou até baixar novamente ele para a gente ver aqui gorila, entrei com o bote gorila e eu já sei que o meu limite de perda é de acordo com a planilha 93, eu coloco aqui 93.06, não é isso que estava? isso, 93.06 e a minha meta é 3 dólares e 10 então coloquei aqui na minha meta de ganhos 3 dólares, 3.10 cuidado que a vírgula não vale, olha o limite de perda que eu dei mole é 93.06, ok já coloquei, vou jogar o webcam para o lado e já vamos dar o play novamente minimizei, dei o play no robô gorila do canal PledgeRade no canto esquerdo ele já está fazendo análise de probabilidade do bote gorila que é um robô de dígito e ele está fazendo análise, então de acordo com a análise dele, ele prevê e manda a sequência de ordem e detalhe que ele usa o sistema de proteção do canal PledgeRade, ou seja, ele perde e ele vai recuperar lembrando que não existe bot milagroso, não existe robô que todo dia você vai fazer operação com ele ele só vai pegar no máximo 3, 4 lojas, esquece isso, não existe todo dia é um dia diferente na banner e a gente luta no dia a dia para fazer as operações e olha que é um robô que está fazendo análise de probabilidade em números pares, em números ímpares e ele vai fazendo a sequência olha que observem que zerou, porque ele trabalha com o sistema de proteção do canal PledgeRade desenvolvido pelo PledgeRade, tanto que o Megalodon foi o primeiro robô do Brasil a ter esse sistema e por isso que somos referência internacional em robôs na Binary.com e hoje, pela operação, já estamos com o feedback de que o dia vai ser difícil e tão perfeito para testar os robôs do canal PledgeRade, que são os robôs mais vendidos do planeta são os robôs mais cobiçados e enquanto você assiste a operação, eu peço que você já deixe o seu like, o seu comentário acesse o site do PledgeRade, não se esqueçam de inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber todo o nosso conteúdo e nós temos o curso PledgeRade, que mais breve falarei sobre ele extremamente importante, está sendo um sucesso Traders que cansaram de quebrar sua banca estão batendo na meta fazendo saques no final do mês está na descrição várias informações muito importantes e esse é o bot Gorila e ele tem essa habilidade de recuperar o que perdeu e trabalhar com a probabilidade e por ter esse sistema de sequência de proteção desenvolvido pelo canal PledgeTrader as sequências gelóis dele, se você observar, são muito poucas se você observar nessa sequência que ele perdeu aqui 1,60 dólares na última entrada você apostaria mais de 3 dólares se você não tivesse os robôs do canal PledgeTrader então eu me sinto muito tranquilo em operar com esses robôs porque a probabilidade de ganho é muito alta já estamos com 0,64 em nenhum motivo a banca ficou sendo prejudicada, sendo ameaçada e lembrando que já vamos estar sempre de olho no nosso limite de perda que é a planilha do canal PledgeTrader que vai determinar já está aqui o nosso limite de perda e a nossa meta de ganho vamos sempre buscar a planilha PledgeTrader para receber a planilha é muito simples basta você fazer o cadastro na barra e ir pelo link que está na descrição me chama no privado você que está com o banco quebrado e nunca colocou saldo ou nunca se inscreveu, faça isso e me chama no privado que eu vou te dar essa planilha de gerenciamento mais seguro do planeta todos os traders que utilizam ela, nenhum deles quebrou a banca ou você pode também adquirir um dos nossos robôs como Gorilla eu te enviarei junto esse suporte de 24 horas que você vai receber minhas recomendações oficiais e a planilha de gerenciamento além do robô Gorilla e todas as atualizações do robô que a gente conseguir se a gente conseguir melhorar o robô ou não de qualquer forma você terá de graça então digamos que o nosso programador descobriu uma estratégia no Gorilla que a gente pode melhorar e melhorou a técnica de análise dele quem comprou vai receber gratuitamente sem pagar um centavo a mais a gente não cobra atualização muitas pessoas cobram 200, 300 reais muitas pessoas fazem isso, a gente não faz mas adquirir o robô você vai ter sempre a garantia da atualização de graça basta você quando a gente anunciar que conseguimos atualizar algum robô você entra em contato pelo e-mail que você recebeu o robô ok? e por isso você deve sempre ficar atento aos vídeos do canal Pledge Trader quanto ainda mais as propagandas e as promoções relâmpagas com o canal Pledge Trader como hoje hoje se você adquirir o Gorilla eu vou te dar um mega desconto eu tenho certeza que você vai adquirir ele sem dúvida nenhuma e olha só o Bot Gorilla já está trabalhando com o sistema dele de proteção na segunda loja em vez dele dobrar para 0,70 ele perde 0,35 o robô tradicional vai para 0,70 o .4, .8, .5, .6, .12, .24, .48 quebra qualquer banca os nossos robôs são totalmente diferentes dessa posição eles trabalham sempre recuperando o que perderam então pode observar o quanto que o robô faz operações muito mais suaves e o Bot Gorilla faz exatamente isso então se você quer buscar fazer dinheiro na Binary.com compre o robô Gorilla e comece a iniciar o seu trajeto na Binary e para quem é iniciante ele é um robô sensacional e olha que lindo ele acabou de bater a meta fez 3,14 dólares que linda operação do Bot Gorilla bateu a sua meta e é isso que a gente quer no final do mês dar um montante bem interessante e você vai comprar ele hoje me chama no privado porque o pagamento dos robôs do canal Pledge Trading podem ser feitos por depósito bancário no PicPay onde você pode parcelar em 12 vezes a gente não aumenta o valor é o mesmo valor parcelado à vista então pode aproveitar e comprar o robô e lembrando que estamos com a nossa super promoção ainda tirando que você pode pagar por Netelera ou Skrill PicPay em 12 vezes depósito bancário comprando 2 robôs você vai levar 3 robôs e na compra de 4 robôs você vai levar no total 6 robôs então corre e compre os robôs do canal Pledge Trader não se esqueça de deixar o like, o seu comentário daqui a pouco tem um super robô que eu vou fornecer para vocês de forma bem gratuita e tudo que a gente pede é que você deixe seu like e seu comentário já que concluímos a operação fizemos 3,14 dólares vamos somar na planilha Pledge Trader que é extremamente válido que a gente faça isso a meta foi batida foi lindamente uma operação do Bot Gorilla e fizemos, vamos observar aqui, quanto que a gente fez fizemos 3,14 dólares então o lucro do dia foi 3,14 foi uma linda, é vírgula, perdão eu dei mole aqui é vírgula 14 e olha só, pode observar que na coluna de valor inicial já somou automaticamente para o próximo dia e também o limite de Stop Loss o limite de perda ele já foi também totalmente atualizado de forma gratuita e a gente vai fazendo isso trabalhando com metas diárias todos os dias até a gente alavancar a nossa banca ou então a gente decidir no final do mês fazer o saque isso fica a critério de vocês compre o robô gorila comece a lucrar na Binary.com de forma consistente e vamos conhecer o curso onde eu fiz mais de 200 mil reais onde estão meus segredos de operação e tudo que eu utilizei está aqui deixa eu voltar esse é o site do canal Pledge Trader é um site onde a gente focou exatamente contar um pouco da história do canal Pledge Trader um pouco sobre a minha trajetória um pouco sobre os nossos robôs e o curso que é o curso Mestre da Binary que é o primeiro curso do Brasil 100% em conta real nunca foi feito isso as pessoas mandam o curso em operando em conta virtual fazendo 100, 200 dólares e aí você fica impressionado e você quer adquirir o curso aqui não aqui a gente trabalha com a verdade mostrando o que dá para fazer e o que não dá então desenvolvemos o curso Mestre da Binary onde você vai saber o que é o curso para quem se destina ainda mais quem é o professor Tarek Pledge como que eu consegui minha liberdade financeira como eu consegui realizar meus sonhos graças a Binary.com tem muito conteúdo bacana e principalmente os nossos 3 cursos onde você vai poder se afiliar e lembrando que se afiliando no curso você vai ter mais de 50% de retorno então temos vários clientes que fizeram o curso se afiliaram e começaram a divulgar nas redes sociais e fazer muito dinheiro cada comissão você vai receber mais de 260 reais vale muito a pena eu sempre estou comentando aqui no meu Instagram e a galera tem falado muito são 3 cursos o curso Operando com Robôs e Estratégia Manuais e o curso completo onde até vou dar uma novidade no canal em breve teremos 2 vídeos por dia um utilizando robôs e o outro com estratégias manuais então espera que tem muita novidade que eu estou preparando para vocês e você que busca sua liberdade financeira e cansou de quebrar sua banca você não tem outra alternativa do que fazer o curso para iniciantes Operações com Robôs são 15 robôs em conta real você só vai clicar nele vai ser redirecionado para a página e olha que legal módulo 1 conhecendo e se cadastrando na banner módulo 2 depósito mais saque a planilha oficial limite de perda no módulo 3 configurando o robô módulo 4 nunca mais você vai ter problema em configurar robô módulo 5 análise gráfica para iniciantes sem aquela enrolação de ficar mostrando cheio de gráficos cheio de posição de vela não existe isso e opções binárias não mostram um jeito muito mais fácil de você utilizar os robôs que já estão todos configurados para você entender o básico de opções binárias que é suporte e resistência mercado lateralizado e esses estudos que vocês vão ver somente nesse curso sem enrolação sem puxação de saco vocês vão saber o que eu faço o que eu preciso para ganhar dinheiro na Binary.com o módulo 6 vocês já vão para a operação com os robôs vocês vão ter acesso a 15 robôs no total do curso sendo que as 15 aulas são em conta real são 13 robôs prestem atenção são 13 robôs que eu nunca apresentei no canal Pledge Trader e 2 robôs de brinde oficiais que eu uso no meu dia a dia então para receber esses 13 robôs só adquirir no curso eu não vou colocar no canal Pledge Trader ele é exatamente exclusivo para quem adquiriu o curso e vale muito a pena no brinde do canal como eu mencionei são 2 robôs oficiais sortidos que eu vou presentear vocês no final do curso depois de 8 dias de aula e também o meu segredo de operação que é todos estão impressionados com o meu segredo de operação o toque final a cereja do bolo para saber como que eu utilizo antes de operar o que que eu faço antes de operar após a operação e como que eu me comporto frente a operação da Biling.com será liberado também no oitavo dia no módulo 8 e pessoas vendendo o curso a 2.500 reais algo assustador pessoas vendendo robôs a mil reais e esse robô comparando aos cursos que você encontra aí são 15 robôs a preço de banana e com conteúdo de alta qualidade eu investi mais de 50 mil reais nesse curso eu afirmo para vocês que eu testei de tudo na Biling.com eu já perdi muito dinheiro e condensei todas as minhas vitórias as melhores estratégias meus melhores robôs estão concentrados nesse curso que é o primeiro curso 100% em conta real 100% verdadeiro onde você vai aprender de fato o que que você pode e o que você não pode fazer e podem ficar tranquilos que não custa 2.500 reais igual estão vendendo por aí olha o preço do curso um quinto do valor você consegue o curso do maior trader da Binary no Brasil Platts Trader que está aqui todos os dias 8h30 operando mostrando a cara e operando com seus robôs mostrando que é possível sim lucrar por um quinto do valor por R$597 a vista você vai adquirir esse curso na Monetize então corre meu amigo a sua liberdade financeira só depende de você vamos para o robô gratuito já deixe o seu like seu comentário qualquer dúvida me chame no privado e leia toda a descrição do vídeo tem muito conteúdo muito conteúdo muita informação que é importante para você fala meu amigo trader olha que robô magnífico que eu vou passar para vocês e vocês vão entender como vocês vão utilizar esse robô que ele é chamado de um one hit ou seja gente só quer uma entrada com ele para a gente bater a nossa meta de acordo com a nossa planilha você precisa de uma banca de no mínimo R$50 para fazer a operação com o robô qualquer dígito porque ele aguenta dobrar determinadas vezes então vamos simular que tenhamos uma banca de R$50 eu vou selecionar aqui já está aqui e eu coloco R$50 então eu sei que de acordo com a minha banca se eu perder R$750 que já está aqui no limite de perda eu vou quebrar não tem jeito então se eu dobrar 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 vou ficar quebrando então a planilha ela já dá o limite de perda se a gente perder R$750 a gente pausa o robô e a gente só vai operar no dia seguinte então a planilha já nos disse a nossa meta diária e já disse também o nosso limite de perda então a gente vai alimentar o robô e vamos dar o play no bot só que para você usar a estratégia One Hit a gente pode como a gente só quer uma entrada e a gente sabe que a nossa meta é 0.93 a gente pode entrar com 10 dólares a primeira se ele ganhou ele bate a meta se perder acabou o dia a gente só vai operar no dia seguinte ok é assim que funciona essa estratégia é a estratégia de One Hit eu vou ficar menos tempo no mercado porque o Distrito Difference a gente tem 90% de chance de ganhar e tem 10% em perder então a gente tem muita chance em ganhar entretanto pode acontecer de você perder duas, três vezes em seguida e com essa estratégia a gente só vai bater a pancada uma vez só e vai bater a meta então a planilha já está definida no limite de perda se eu perder os 10 dólares acabou não vou operar mais é assim que você trabalha com o Distrito Difference de uma forma bem segura e a gente sabe que a nossa meta para a nossa banca é 0.93 então vou minimizar esse robô ele é muito legal porque ele sempre vai olhar o último dígito se você observar aqui no Prediction dele o último dígito então é um robô de dígito diferente a gente tem 90% de chance de ganhar aqui tem uma informação do nosso curso como eu ganhei mais de 200 mil reais na buy.com eu condensei tudo no curso Mestre da Binary onde você tem a opção de comprar o curso com robôs com estratégias manuais e os dois e além disso você pode se afiliar eu vou botar aqui na tela para vocês verem os nossos inscritos que se afiliaram aos nossos cursos e começaram a divulgar olha quanto eles estão ganhando a comissão é 50% vale muito a pena então vou dar o play no robô e vamos lá enquanto isso você já deixa o seu like e o seu comentário ele já analisou e entrou ele acabou de entrar com a estratégia do Digitodifers e já bateu a meta lindamente essa é a estratégia on shot ela é muito simples mas ela é muito eficaz para você que tem banca pequena não adianta ficar querendo ficar muito tempo no mercado que o mercado muda toda hora então esse robô vai estar na descrição eu só peço que você antes de sair do vídeo deixe aquele like para ajudar o canal compartilhe com os amigos ajude o canal se inscrevendo deixando o seu comentário o seu like que é muito importante e coloca no comentário qual robô que você quer ver para o próximo dia qual a estratégia e vocês viram a operação do Gorila que foi uma linda operação e eu quero que vocês entrem em contato comigo porque quem entrar em contato comigo hoje vai ter desconto no Gorila 50% de desconto eu espero vocês amanhã no vídeo diário de 8h30 muito obrigado a todos vocês e vamos aprender um pouco sobre o curso mestre da banner e como se afiliar prestem atenção aqui amigos traders não saiam daqui que eu vou mostrar para vocês hoje como vocês vão ganhar dinheiro da mesma forma que eu ganho tudo que eu ganhar vocês vão ganhar exatamente 50-50 como o meu afiliado na venda do curso dos nossos cursos do canal Platistrader lembrando que é o primeiro curso do Brasil com 100% das aulas em conta real o canal Platistrader todos sabem que é o maior canal exclusivo da Binary.com no Brasil são mais de 1.200 clientes no mundo inteiro mais de 600 vídeos em operação do canal e nós desenvolvemos os nossos cursos são 3 cursos e hoje você vai tirar todas as suas dúvidas para poder divulgar e começar a fazer grana você imagina você divulgar no seu Facebook no seu Instagram no seu WhatsApp e todos que comprarem o curso 50% do valor do curso vai estar acreditado na sua conta é algo assustador então vamos lá o que é o curso Mestre da Binary é um curso o Mestre da Binary é uma capacitação total que visa sua transformação completa em ser um trader profissional na Binary.com do zero de forma verdadeira e com 100% das aulas em conta real mostrando de forma verdadeira como lucrar diariamente na corretora Binary Tarek Platts criador do curso Mestre da Binary vai estar com você durante todo o curso e processo de aprendizagem para quem se destina o curso Mestre da Binary se você se encaixa no perfil de pessoas que querem adquirir uma renda extra ou que busca liberdade financeira ou os dois o curso Mestre da Binary é para você independente se há ou não expressiva quantia para riscar o mercado de opções binárias é uma escolha interessante para quem quer lucrar sem sair de casa ou permanecer no emprego que já tem para quem está um tempo no universo dos investimentos o curso também é para você sabemos o quanto é cansativo e preocupante perder dinheiro constantemente em fórmulas mágicas como por exemplo em apostas na eficácia de pirâmide nada melhor do que compreender melhor o jogo do mercado de opções binárias sacar seu lucro no final do mês e gastar o dinheiro naquilo que lhe for pertinente quem é o professor Tarek Platts graduado em engenharia ambiental mestre em ciências ambientais e empresário Tarek Platts trabalha desde a graduação e possui experiência na sua área de atuação porém com a crise que assola o país assim como a maioria dos brasileiros Platts teve que buscar outros meios para formar uma renda mais justa no final do mês o mercado de opções binárias foi sua escolha mais sábia sem deixar de trabalhar e abandonar a área que atua com amor e dedicação Tarek Platts consegue ter lucros diários com o mercado de opções binárias atualmente ele é dono do maior canal de robôs e estratégias manuais exclusivas da Binary.com no Brasil o ramo acabou modificando sua vida por completo Tarek Platts criou o curso com o intuito de ajudar pessoas a lucrar na Binary experiente em participar de ONGs o professor do curso Mestre da Binary tem sim o espírito de auxiliar orientar e contribuir para o crescimento e a possibilidade de lucrar no dia a dia na Binary.com esses são os nossos três cursos então seja um trader profissional de sucesso e conquista sua liberdade financeira sem mudar o seu estilo de vida e olha que interessante são três cursos e você tem ainda algo assustador que você não sabe o que vai ser que você verá agora eu vou explicar o curso então o nosso curso para iniciantes com robôs o nosso curso para iniciantes com estratégias manuais o curso completo que vai contemplar o curso com robôs estratégias manuais mas você sabe o que você vai encontrar nesse curso e porque ele é sucesso e todos que estão fazendo o curso além de estarem ganhando dinheiro com afiliados estão fazendo grana com operação porque entendendo como funciona o jogo da Binary vou clicar aqui no primeiro curso curso para iniciantes de robôs olha só o que vocês vão aprender no módulo 1 conhecendo e se cadastrando na Binary será apresentada a introdução sobre a plataforma os meios de obter lucro que ela proporciona e quanto de banco iremos precisar para iniciar como se cadastrar de forma correta na plataforma módulo 1 no módulo 2 depósito mais saque na Binary você irá aprender a colocar saldo de forma mais segura e simples disponível além de fazer o saque de forma eficiente e rápida no módulo 3 planilha oficial limite de perda essa aula é fundamental porque o que a gente mais encontra são pessoas que não sabem fazer o gerenciamento você terá o conhecimento e acesso a planilha de gerenciamento mais segura da plataforma criada por Platistrader onde operamos por metas diárias junto com a aula de limite de perda você terá o controle preciso para lucrar de forma consistente módulo 3 no módulo 4 configurando o robô você irá aprender a configurar o robô de acordo com a sua escolha alimentando com sua meta diária limite de perda número de dobras número máximo de perdas seguidas e muito mais essa aula exclusiva de configuração do robô ela é absurda você nunca mais vai ter dificuldade de compreender como funciona a configuração de um robô tudo da forma mais simples iniciando do zero já no módulo 5 análise gráfica para iniciantes aprenda a fazer uma análise gráfica como analisar as tendências do mercado de forma simples sem enrolação e objetiva para utilizar com eficiência os robôs e estratégias manuais isso no módulo 5 olha que assustador no módulo 6 você terá acesso a 15 robôs diferentes durante o curso com todas as aulas em conta real simulando em conta real sua meta diária de acordo com a planilha de gerenciamento oficial do Pletsch Trader preparou seu psicológico no módulo 6 vocês terão 15 aulas com 15 robôs diferentes para baixarem então é algo assustador utilizando o robô esse curso e não acabou tem um presente master para vocês ainda no módulo 7 um brinde do canal Pletsch Trader um brinde secreto aos meus alunos no final do curso que serão presenteados com dois robôs oficiais do canal Pletsch Trader então dentro dos 15 robôs que você vai adquirir no curso dois robôs são oficiais do canal Pletsch Trader e nós vamos te dar de brinde e no módulo 8 a informação para mim mais valiosa o segredo de operação Pletsch Trader aprenda o segredo exclusivo do Pletsch Trader nunca revelado pré e pós operação tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais então nos dois últimos módulos você vai receber dois robôs de graça oficiais do canal de brinde e mais como eu opero o que eu faço antes de fazer as operações e no final que eu nunca revelei algo sensacional que faz toda a diferença nas operações e olha só que assustador olha que assustador são 15 robôs por R$ 597 15 robôs por R$ 597 detalhe dois robôs são oficiais do canal Pletsch Trader e outra 100% das aulas em conta real agora o prêmio mais sensacional para vocês todos que vocês se afiliando na Monetize e divulgando o link do curso desses R$ 597 50% serão para vocês a taxa de comissão nós colocamos 50% então seja um afiliado dos nossos cursos e comece a ganhar muito dinheiro sem sair de casa só anunciando nas redes sociais WhatsApp Facebook Instagram e de fato Telegram também e de fato comece a ganhar dinheiro igual a gente está ganhando e não é pouco dá para ganhar dinheiro vamos trabalhar quer participar do nosso time de afiliados da Monetize então esse é o curso operando com robôs você adquirindo o curso você vai ter acesso a 15 robôs e 15 aulas em conta real uma aula completa com o segredo de operação Platistrader muito top o curso para robôs nós temos também o nosso curso de estratégias manuais em que os módulos até o módulo 4 será igual para todos você vai ter o módulo 1 conhecendo se cadastrando na banner o módulo 2 depósito mais saque o módulo 3 planilho oficial mais limite de perda o módulo 4 de análise gráfica para iniciantes e começamos no módulo 5 com as estratégias manuais será disponibilizado o total de 15 estratégias manuais em operação em conta real até o final do curso simulando metas diárias seguindo a planilha de gerenciamento oficial do Platistrader está preparado então você que gosta de estratégias manuais estratégias manuais serão disponibilizadas no total 15 estratégias diferentes você vai escolher qual mais te agrada ou qual te agrado no caso eu uso 5 6 estratégias por dia tem dia que eu só uso uma que está funcionando da melhor forma ok e no módulo 6 o brinde do canal Platistrader um brinde secreto a meus alunos do final do curso que serão presenteados com a estratégia manual Arraising Fall Platistrader a estratégia oficial do canal vocês podem ter observado quem segue o nosso canal desde o início nós não vendemos estratégias manuais nós só temos uma onde a gente disponibiliza que é a Arraising Fall é a única estratégia manual oficial do canal e você adquirindo o curso você vai receber ela de graça de brinde ok além do módulo 7 que é o segredo de operação Platistrader que também você vai receber aprenda o segredo exclusivo do Platistrader nunca revelado pré e prós da operação tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais e olha só que assustador o mesmo valor R$597 a vista e olha só são 15 estratégias R$597 dividido por 15 R$39 cada estratégia mesmo na história do curso para robôs R$40 um robô tem robôs que estão vendendo a R$2 R$5.000 recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa vendendo um robô a R$2.000 então você com R$40 você vai ter acesso a 15 robôs então você não tem o que reclamar está entregado aqui para vocês começarem a ganhar dinheiro na Banner.com e também com a afiliação se afiliem na Monetize e comecem a divulgar o link fazer propaganda do curso de estratégias manuais o curso de robôs e agora nós vamos para o nosso curso completo o nosso curso completo ele vai englobar o curso 1 e o curso 2 em um só então está assustador e eu vou mostrar para vocês vocês vão ter o módulo 1 também conhecendo se cadastrando na Banner o depósito mais saque na Banner a planilha oficial do módulo 3 mais o limite de perda análise gráfica para iniciante configurando o robô utilizando os robôs então aqui você já vai ter acesso a 15 robôs e logo depois das aulas com os robôs você vai ter acesso a 15 estratégias manuais lembrando que todos os cursos 100% das aulas em conta real é o primeiro curso do Brasil então já é inédito e o nosso brinde do canal você vai ter acesso a dois robôs oficiais mais a estratégia manual Ryzenfall Platge Trade então nós unimos o curso 1 de robôs com o curso 2 estratégias manuais e fizemos o curso completo e no módulo 9 você também vai ter o segredo exclusivo de operação que eu utilizo pré e pós operação então está sensacional então são 15 robôs mais 15 estratégias por 897 reais e você pode dividir em 12 vezes gente está absurdo é uma máquina de fazer dinheiro você vai conseguir fazer dinheiro só divulgando é algo assustador as 30 estratégias o valor 900 reais arredondando dividido por 30 estratégias são 30 reais que vai sair cada robô e cada estratégia é algo assustador nunca foi visto algo assim 100% das aulas em conta real então tenho certeza que você vai gostar estaremos à disposição de vocês e nós temos o melhor curso de opções binárias exclusivo da Binary se afiliem você que é dono de canal pode entrar em contato vamos fazer parcerias e 50% da comissão de cada curso vai para vocês algo assustador o vídeo de hoje ficou um ensinamento do que vocês verão sobre o curso e amanhã eu vou voltar a disponibilizar estratégias e robôs de graça para vocês muito obrigado pela atenção de todos vocês qualquer dúvida estarei aqui à disposição e amanhã